A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa parte de não brincar com os sentimentos das pessoas, né? Saber ser mais leal com os amigos. De uma forma lúdica, dinâmica e muito educativa, estão conversando com nossas crianças e apresentando um belo trabalho. E aí! Como a CIDADE NO BRASIL Não? Não! Tenho certeza! Tenho! Marcel! Foi uma forma divertida de mostrar como que o bule acontece nas escolas. A CIDADE NO BRASIL Tenho certeza que será de grande proveito e vão trazer muitas, muitas oportunidades para dizer sempre não ao bullying. Muito bacana a sua dedicação. A gente que está envolvido em buscar uma sociedade melhor para todo mundo, eu me emociono. Somos pessoas abençoadas e iluminadas, porque não é fácil. Te admiro. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.